Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém Do magnífico ao comum, a glória que reluz, pertence só a Deus Deus, somente Deus, é a verdade pura milenar Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar Raro plano desse Deus Deus, somente Deus Tem o poder do trono universal Proclame em terra e céus Resultem em louvor A Deus, somente a Deus Deus, somente Deus Será o gozo do eterno lar Sem tristeza e sem pesar Viveremos pra louvar A Deus, somente a Deus Nosso Deus Deus, somente Deus Proclame em terra e céus Exultem em louvor Adeus Adeus Somente a Deus Proclame em terra e céus Resultem em louvor Adeus Eu somente a Deus Adeus Amém